Música Unidade, vem fazer para valer Amanhã começa a sétima rodada do campeonato catarinense da série B Às três horas da tarde o Guarani recebe o Caravaggio Outros dois jogos dessa rodada acontecem no final de semana Domingo, três horas da tarde Tem Juventus contra Blumenau e Atlético Catarinense contra Tubarão Santa Catarina em Balneário Camboriú foi adiado A equipe agora enfrenta o Camboriú só no início da semana que vem Em posição confortável na tabela o Santa Catarina pode nessa rodada Garantir a primeira colocação da primeira fase de forma antecipada Nesse momento para ter uma ideia A distância entre a equipe de Rio do Sul e o segundo colocado É maior do que entre o segundo colocado e o lanterna da competição Para não ter mais chances de ser ultrapassado na tabela O Santa precisa ganhar e torcer para que o Caravaggio não vença Se empatar, a equipe de Rio do Sul ainda se garante na ponta Caso o time de Nova Veneza perca seu duelo fora de casa contra o Guarani Dessa forma o jogo em Balneário Camboriú se torna bem decisivo E nós vamos encarar esse jogo com a relevância que ele merece E também de olho na classificação e aumentar a nossa distância para o segundo e para o terceiro colocado Que é muito importante E teve mudança na data desse jogo entre Santa Catarina e Camboriú no litoral do estado A partida que estava marcada para sábado às 4 horas da tarde foi transferida E acontece agora na segunda-feira, 8 horas da noite E o Santa vai para esse duelo com liderança e mais bons números A equipe única invicta tem o segundo melhor ataque Atrás apenas do Caravaggio por um gol E a melhor defesa ao lado do Tubarão Apenas três gols passaram pelo setor defensivo E nenhum deles foi em casa Um dos responsáveis por esse bom momento é o zagueiro Fales Que forma a dupla defensiva com o João Anderson Acho que é um trabalho gratificante fica a gente sendo elogiado assim Mas isso não é só eu e o João, é o grupo inteiro É lá do Rafa, que marca, do Medina, Nascimento E isso constantemente a gente vem evitando gols Para o jogador de 24 anos, um acesso à elite do futebol catarinense nesse ano não seria novidade Paranaense, ele já tem história aqui no futebol de Santa Catarina Sou de Campo Largo, Paraná Ano passado eu tive o acesso pelo Nação E esse ano vim em busca de mais um acesso aqui pelo Santa Catarina A zaga vai completa para o duelo em Balneário Camboriú Para essa rodada, o treinador Sandro Sargentin tem poucos desfalques A gente tem o Breno suspenso e o Medina que ainda continua machucado Os demais estão com o elenco completo Nessa semana se juntou ao grupo também mais um reforço Renan, que na temporada passada se destacou atuando pela lateral direita do Santa Voltou ao elenco e já treina com o grupo desde terça-feira Para poder jogar, precisa apenas de liberação por parte da Federação Catarinense Se o Renan tiver condições burocráticas, eu vou levar ele para o jogo sim É um jogador que já é identificado com o clube, é um jogador que eu já queria aqui há muito tempo E estou muito feliz com a presença dele E com a lesão no Medina, ele vira uma opção, caso esteja escrito há tempo aí Além do Santa, tem mais um jogo no meio da semana que vai ser válido pela sétima rodada No mesmo estádio, lá em Balneário Camboriú, o Carlos Renan recebe o Metropolitano quinta-feira às 5h da tarde